Oi pessoal, tudo bem? Vou contar uma história muito diferente para vocês. De acordo com os Vedas, quando você sai desse planeta e vai para outro, as regras de tempo desse planeta deixam de existir para você. E você começa a seguir as regras dos outros planetas. O rei Shariate teve três filhos, chamados Utanabahri, Anarta e Burushena. Anarta teve um filho chamado Revata. Revata quis construir um reino, mas ele percebeu que o melhor local para construir o reino seria nas profundezas do oceano. E lá ele viveu e governou o seu reino por um longo tempo. Ele teve cem filhos, que eram todos muito bons. Em especial ele teve um filho chamado Kakudmi. Kakudmi resolveu visitar o planeta do Sr. Brahma e ele levou sua filha chamada Revati. Ele queria alguém qualificado para poder casar com ela. Então a melhor solução é perguntar para o Sr. Brahma. Pois o Sr. Brahma poderia falar assim, poxa, tal pessoa é qualificada para casar com o Revati. Quando o Kakudmi chegou lá no planeta do Sr. Brahma, o Sr. Brahma estava empenhado em ouvir apresentações musicais dos Gandharvas. E ele não teve um momento para falar com ele. Então Kakudmi, por ser um rei muito educado, ele falou assim, tudo bem, vamos esperar um pouco. E no final das apresentações musicais, ele foi lá e prestou respeitos ao Sr. Brahma. E assim ele submeteu o seu desejo de longa data. Alguém que fosse qualificado para casar com sua filha. Depois de ouvir suas palavras, o Sr. Brahma, que é considerado um dos semideus mais poderosos, ele riu muito alto e disse a Kakudmi. Ó rei, todos aqueles que você decidiu no fundo do seu coração casarem com sua filha, já faleceram há muito tempo, há muitos milhares de anos. Já passaram 27 Chatu Yugas. O ciclo das quatro eras. Aqueles com os quais você tenha decidido, eles já foram. Assim como seus filhos, netos e outros descendentes. Você não pode nem ouvir sobre seus nomes, pois não existem mais. Saia daqui e vá para a terra. E ofereça sua filha ao Sr. Baladeva, que ainda está presente lá. Ele é o mais poderoso de todos. Na verdade, ele é uma porção plenária do Sr. Vishnu. A sua filha só vai ser feliz com ele do seu lado. O Sr. Baladeva é a autoridade suprema. Aquele que ouve e canta as suas glórias, com certeza é purificado. Porque ele é sempre o bem-querente de todas as entidades vivas. Ele desceu com toda a sua parafernália para purificar o mundo inteiro e diminuir o seu fardo. Tendo recebido essa ordem do Sr. Brahma, Kakudmi ofereceu reverências ao Sr. Brahma e voltou para sua residência. Ele viu que não só sua residência já não existia, como todo o planeta já havia mudado. O rei viajou por toda a terra até encontrar o Sr. Balarama. E ele ofereceu a sua filha em casamento. Então, tendo feito isso, ele renunciou a todas as atividades mundanas. E foi para um local chamado Bandarikashram, onde vivem na área Narayana.